Segundo bloco no ar, agora para vocês. Vamos falar de Antônio Bar e Restaurante, uma novidade chiquérrima. Vamos botar palmas aí para Antônio Bar e Restaurante? Pois é. Agora você tem o aplicativo do Antônio. É isso mesmo, você pode baixá-lo gratuitamente em todas as plataformas. Se você for Android, você baixa direto na Google Play. Na Google Play, desculpa. E se você for iOS, você pode ir direto na Apple Store. E o melhor de tudo, todos os pedidos são gratuitos pelo aplicativo. Entra lá, veja o nosso menu. Tem pratos incríveis, sobremesas maravilhosas. E domingão, sempre um domingo temático. Você come à vontade por um preço único. Reserve sua mesa no ambiente mais gostoso da Pelinca. Ó, quinta-feira tem dobradinha de chope. Parabéns, meu amigo Marcelo Azevedo, por essa inovação, um aplicativo próprio, facilitando os clientes. Para quem não quer sair de casa, tem muita gente que não gosta de sair de casa e a gente respeita. Quem gosta de ficar mais em casa, vendo um vídeo, mas quer comer uma comida boa, gostosa, agora você tem essa comodidade do aplicativo. Olha aí na tela, ó. Simples, fácil de baixar. Tá aí, ó. Aplicativo do Antônio Bar e Restaurante. Muito bacana, né? Sucesso. Adoro gente globalizada, gente antenada. Isso é que vale a pena nesse mundo. É pra frente que se anda. Valeu. Vamos curtir agora esportes. Eu trago um atleta bacana, Romulo Santos. Chega pra cá. Esportes Entrando no Ar, programa abrangente e assim, abordamos todos os assuntos para todos os públicos, com toda certeza. E eu trago aqui agora um amigo muito querido e um grande atleta e educador físico, Romulo Santos. E aí, meu camarada? Prazer. Que tempo que eu não te vejo, bicho. É, tem tempo, né? Pô, sumiu, rapaz. Com certeza. Tá por onde? Tá viajando? Tá acompanhando bastante, não, quem dera. Não, também, né? Também, né? Também, né? Mas não pra descansar ou pra diversão, né? Aliás, você nunca esteve trabalhando tanto, né, meu amigo? Com certeza. Graças a Deus, né? Cheio de planos novos aí, projetos novos. Eu completei 29 anos agora no mês de julho e a última vez que eu estive com você, já fazem... Ah, gente, vai. Tem dois anos. Tem. Tem dois anos que você ia... Você ia competir. Tava indo pro Mundial. Você tava indo pro Mundial de A4 ou do triatlo? É, do triatlo, né? Inclusive, foi naquele ano, nosso último contato. Foi a minha primeira medalha no Mundial. Foi em Cozumel, no México. Foi em Cozumel, exatamente. Foi em 12, é isso. E no ano passado veio a segunda medalha de prata, né? No A4, no Canadá. Como é que é a preparação pra você fazer um campeonato desse Mundial, bicho? Pra você compete com tanta gente boa, bicho? Que você fala assim... Ah, não sei se eu vou conseguir. Porque eu acho que é uma coisa de você tentar se superar, não, cara? Não, com certeza, Flávio. Até porque você acompanhou meu início lá com meus 18 anos, quando eu comecei meu primeiro Mundial. Foi tenso, foi tenso. Falta de patrocínio, um perrengue. Graças a Deus isso mudou bastante. Que coisa boa, porque você se dedicou, rapaz. Não, com certeza. E se eu tivesse desistido, não teria realizado esse sonho dos Mundiais, né? Eu queria uma medalha, já vieram duas, né? Quantos Mundiais você participou? Olha, de A4 foram oito e triatlo foram seis. Ou seja, foram oito tentativas no A4 até a medalha vir. Agora me diz, fora do Brasil foram quantos? Foram aproximadamente cerca de vinte, cinco a trinta provas. Isso tudo, cara? Em quais cidades? Onde você teve? Olha, Austrália, Chile, China, Hungria, Inglaterra. Rodão, dito, moleque. Pô, conhecemos. Mas como eu falei, é difícil... O esporte é bom porque leva a cultura, pô. Não, justamente, a gente faz as amizades. Então, assim, eu fiz amigos ao redor de todo mundo. E uma mão lava a outra. Uma vez quando eu preciso de uma hospedagem em algum outro país, a gente faz um contato e eu... Isso é bom, rapaz. Se vier pra cá pro Brasil, vier pra cá, se tiver alguma coisa aqui, tem onde ficar, galera. Com certeza, isso ajuda bastante. Então, assim, realmente foi difícil. E agora, e pra se comunicar, como é que é? Tá falando inglês legal? Não, assim, graças a Deus eu tenho inglês fluente. Ah, que maravilha. Fala aí o idioma universal, pô. Aproveitando essa oportunidade é que eu fiz dez anos de curso em inglês, meus pais me botaram desde cedo e sou muito grato por isso. Muito bem. Isso ajuda muito, ajuda muito, principalmente lá fora. Eu sou completamente a favor dos pais colocarem seus filhos a fazerem curso de inglês ou um outro idioma que queira, desde cedo, porque realmente quem fala mais de idioma se dá bem hoje em inglês universal. Com certeza. E, assim, como eu falei, eu hoje com 29 anos, eu invisto muito no lado de treinador, eu tenho a minha própria assessoria esportiva, tô desenvolvendo aí um projeto novo aí que a gente vai falar sobre ele. É isso, é isso. Ah, fala. Assim, eu tô realizando agora também minha primeira capacitação internacional de treinador, que é pela Confederação Americana de Triatlon, né? Que legal. Então, assim, graças a Deus eu vou ser o primeiro treinador aqui no interior do estado a ter esse curso. Essa certificação. Isso, são sete meses de curso e a fase final é agora no Chile em novembro, então tô embarcando pra lá. Primeira viagem internacional que não é pra competir. Oh, vai pra fazer um curso. Que legal. Lá é espanhol, o inglês não entra em prática. Não, mas aqui, arranha o portunhol. Não, com certeza. Então, assim, é um novo passo. Eu não fui aos mundiais esse ano, não deu, ficou um pouco difícil esse ano, mas eu não tenho nada o que reclamar. Então, o lado atleta ficou um pouquinho de lado esse ano. Um pouco, né? Por um bom motivo, né? Bem pouco, pra poder investir um pouco nesse lado profissional. O que é o esporte na sua vida? Acho que tudo, né? É tudo. O esporte foi o meu principal pilar de formação, né? Desde o meu caráter, ensinou a ter tudo desde novo. Esse é o grande diferencial. Então, hoje eu tenho minha filha, né? Tá completando seis anos no mês que vem. E ela já vive isso. E, assim, eu não forcei nem nada. Ela já quer, ela já faz. Eu acho que ela viu. Você foi exemplo pra ela, você e dela. Geralmente, acho que Mel levava ela pra acompanhar você, né? Mel! Beijo pra você, linda, esposa do Romulo. E a Mel também é da área. Então, acho que, meio que, desde a barriga, ela já foi sentindo essa atmosfera, né? Foi nadando, desde cedo. E, assim, é um ambiente super legal. Não tem, sabe, só traz benefícios. Saúde, rapaz. Saúde mental, principalmente. Muita coisa. E nos dias atuais é tão difícil a gente ver o rumo que as coisas estão tomando. Verdade. Verdade. Então, o esporte, ele vem pra somar, realmente. Como é que o esporte entrou na sua vida, Romulo? Eu comecei com dois anos na natação por bronquite, né? Caramba, por patologia, cara. É, patologia, bronquite, bronquite sarô, né? Mas eu, são 27 anos já de natação. Quem falou isso comigo foi o Felipe Brandão, cara. É, o Felipe é um grande amigo, né? Ele falou comigo que ele também entrou na natação por bronquite. Por conta disso. O Felipe foi um dos grandes espelhos meus, assim como o Rafael Twin, até porque na época do... Meu amigo, meu irmão, meu querido. Com certeza, grande parte do auge deles, eu era atleta mirim, 10, 11 anos. Então, eram meus espelhos, né? Assim como hoje eu sou espelho pra outros novos atletas também. É o campeão do mundo várias vezes. Com certeza, entendeu? Então, isso é legal demais. Vamos falar do projeto que tá acontecendo agora em Campos? Com certeza. O que vai rolar e é gratuito. Justamente. Esse é o principal, o que mais atrai. Porque o triapo, querendo ou não, Fábio, é um esporte que demanda um gasto. Não é um esporte barato. Não, a alimentação, a suplementação. Justamente. Equipamento. Exatamente. Porque existe uma série de... É um processo, não? Sim, com certeza. Então, assim, você imagina, uma modalidade já é difícil. Então, você administra três... São três, é corrida. Natação, ciclismo e corrida, nessa ordem. Meu Deus do céu, Jesus. Então, assim, é um esporte caro, mas esse caro já tá mudando aqui no país. Porque... Que bom. O poder público em alguns estados, inclusive como Paraná, Santa Catarina. Paraná não soube que é cidade modelo. Sim, com certeza. E um dos projetos pioneiros do triatlon vem de lá, com crianças, né? Então, o triatlon tá deixando de ser esporte caro com apoio privado e com apoio público. Bacana. Porque cresceu muito no Brasil. Verdade. Assim como a gente teve um boom nas maratonas de rua, o triatlon já tá vivendo isso. Aqui em Campos, assim, cresceu demais, porque quando eu comecei naquela época, lá em 2007, quando eu fui pro A4, as pessoas nem sabiam o que era o A4, né? Você havia explicado o meu problema, o que era o A4. Isso. Justamente. As pessoas perguntavam o que é esse A4. Não, não é A4. É A4. Aí a gente até brincava, com o pessoal da imprensa, né? Então... Cresceu muito. Hoje nós temos mais de 40 praticantes. Assim, no alto rendimento. Já tem o meu irmão, o Arthur. Meu irmão tá com 20 anos. Tá formando educação física também. Que legal. Tá um DNA parado, né? Isso. Tem a Emily Barcelos no feminino, que foi a primeira mulher de campo. Emily é o bicho. Emily é o bichinha baixinha de garra, rapaz. Então assim, ela foi a primeira mulher efetivamente a praticar o triatlo. Mesmo pra ir até hoje, fomos alguns mundiais juntos. Acho Emily um exemplo. E esse projeto que a gente tá começando, eu vou ter ao lado justamente eles. O Arthur, que é meu irmão. A Emily e a Mel. Ou seja, nós quatro... Tá tudo em família. Justamente. Em família são pessoas de confiança, pessoas que amam o que fazem. Vai acontecer aonde? Como é que as pessoas podem se inscrever? Explica pra gente. Então, o projeto vai ocorrer na Vila Olímpica do Alphaville. Segunda, quarta e sextas. De nove às onze da manhã. E de quatorze e trinta, dezesseis e trinta. Tem alguma idade específica? Seis a dezessete anos. Aí o que que aconteceu? Seis a dezessete. Dezessete. O que que aconteceu? A gente abriu as vagas e em dois dias elas se esgotaram. Imagino. Foram quinze vagas de manhã e quinze de tarde. E já tem lista de espera. Então... Possivelmente, acho que o... Não, com certeza. A gente... O presidente da fundação, né, Rafaelzão? Vai atender a demanda, né? Não, com certeza. A gente quer já expandir essas vagas realmente. Então, a gente não abriu ainda porque a gente quer trabalhar primeiro com um grupo pra desenvolver um trabalho primeiro com a primeira turminha pra depois abrir uma segunda turminha. Mas vai ser um lance voltado exclusivo pro triatlon? Para o triatlon. A gente... Pra crianças. Nunca tinha visto isso no Brasil inteiro? Só, quer dizer... Só no Paraná? No Paraná, Santa Catarina. E aqui no Rio tem só uma escolinha em Guaba Grande. E a nossa agora tá sendo a segunda. Entendeu? Que sirva de modelo pra muitas, né? Muitas cidades, né? Porque as pessoas falam, ah, o triatlon é muito trabalhoso. Se você tiver força de vontade, se você ama o que você faz, você vai fazer dar certo. Mas ainda há um pouco de incentivo. Não estou falando do poder público, não. Acho que... Por Rafael ser atleta, acho que mudou muito a cara do esporte na nossa cidade. Mas eu acho que ainda o modo empresarial das pessoas, empresas apostarem no atleta, ainda há um negócio muito complicado. Não, é. É bastante. Eu, assim, graças a Deus, eu sou muito grato. Todas as empresas que me apoiam até hoje. Eu tenho empresas que me apoiam já há 10 anos, sabe? O Laboratório Plínio Bacelar, sabe? A Ultramédia de Diagnósticos, enfim. Eu tenho toda uma equipe que confiou no meu trabalho e, se não fosse por eles, eu teria abandonado o esporte há bastante tempo. Então... O incentivo é tudo. Não, justamente. Então, assim, o Rafael, como você mencionou, é um cara que me recebeu de primeira. Eu fui na fundação. Geralmente, eu afirmo pra você que anos atrás eu ia chegar lá e não ia nem me atender. Entendeu? Então, o Rafael, pô, de cara, ele me atendeu, recebeu. A gente bateu um papo, entendeu? Eu expliquei pra ele tudo que a gente já viveu como atleta na cidade, como que funcionavam as coisas. E ele, de cara, surgiu o assunto de Escolina e eu... Ele adora. Ele adora. Ele já teve um projeto de... Projeto Mirim, aprendiz... Não lembro. Não me recordo agora. Ficou no governo de Arnaldo Viano. Que ele fez um trabalho muito bonito com crianças carentes pra botarem as crianças pra nadar. E agora ele tá trazendo os projetos de novo através do triatlo. E ele fez um grande trabalho no Rio das Oças também. Rebentou o Rio das Oças. Rebentou. É uma referência. Tá mandando muito bem, meu amigo. E ele me ouviu. O papo vai pra povo vem. Surgiu a ideia ali da Escolina. Então, eu pude conseguir juntar essa equipe que eu mencionei. Então, tem tudo pra dar certo. Romulo, por que incentivar uma criança desde cedo a prática do esporte? Olha, porque, como a gente falou, é um pilar pra formação de caráter. É um pilar... É algo que vai contribuir diretamente pro crescimento total da criança. Psicomotor, social... Inclusão? Inclusão, justamente. Entendeu? E assim, o esporte... Você investir no esporte é você reduzir gastos com saúde. É você reduzir outros tipos de gastos. Então, assim, é um investimento. É um investimento a médio e longo prazo, com certeza. Então, assim como o esporte foi importante pra mim, vai ser importante pra essas crianças. Elas não precisam se tornar atletas de alto rendimento. A gente tem essa intenção também. Mas, só de servir como esse importante pilar na formação deles, isso já é um grande avanço. E como o triatro trabalha natação, ciclismo e corrida, se alguma dessas crianças chegar num momento e falar assim, ah, não quero triatro, mas eu quero pro ciclismo. É, porque cada organismo responde de uma forma, cada um tem sua resistência. Com certeza. Então, se a criança quiser, ah, agora eu vou investir na natação, não quero triatlo, não vou pra natação, ela vai ter uma base. Porque o triatlo, o fantástico do triatlo é isso, ele dá um suporte imenso pra criança. É um suporte completo. Criança, adolescente. Então, você é de 6 a 17 anos. Repete pra onde o pessoal pode procurar. De 6 a 17 anos, na Vila Olímpica do Alphaville. As aulas serão segundas, quartas e sextas, de manhã de 9 às 11. Gratuito, hein, gente? Gratuito. Gratuito, hein? E a tarde, de 14h30 às 16h30. Vale a pena ressaltar também, Fábio, que às vezes os pais perguntaram, né? Chegam a perguntar em relação a bicicleta. Assim, não precisa ter essa preocupação com bicicleta de imediato. Por quê? Pra crianças, a prioridade inicial é a natação, é massificar a natação. E mexe mais com o corpo todo. Justamente. Então, porque exige uma coordenação maior. E quanto mais cedo, melhor. A corrida, digamos que é a segunda prioridade. O ciclismo, ele vai sendo inserido aos poucos. Um pouco mais à frente. Mas eu entendi. A natação desenvolve os membros. Depois a corrida cria resistência. Depois você vai pra bicicleta... Isso, justamente. Assim, a corrida é um gesto natural que toda criança faz, entendeu? Algumas não fazem, né? Hoje em dia... Infelizmente. Sedentarismo exige muito. Hoje em dia, toda essa questão eletrônica... Não, ok? Entendeu? Mudou muito, entendeu? A gente não vê mais crianças jogando bola na rua. Difícil. Difícil. É complicado. Campinho tá tudo vazio. Não, justamente. Neu que tá jogando por quê? FIFA no Playstation. É isso mesmo. Até bicicleta. Bicicleta, pô. A gente aprende mais de bicicleta cedo. Hoje em dia, a gente que é professor, profissional de educação física, a gente vai numa escola, às vezes, a criança com oito, nove anos não sabe mais de bicicleta. É normal hoje em dia. Que loucura, né? Então, a gente quer trabalhar com isso, porque uma criança inserida num esporte desde cedo traz resultados futuros fantásticos. Foi o meu caso, assim, desde cedo, assim, eu, mesmo que eu não fosse até de rendimento, me proporcionou somente coisa boa. Então, não tem malefício. Esporte é vida. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade aqui. Você volte sempre aqui. Que isso, cara. Rolou umas fotos do Romulo aí, que o pessoal deve ter viajado aí, umas fotos que vocês viram. Muito legal aí, tá? Muito obrigado. Que seja sucesso o projeto de vocês. O meu programa tá de portas abertas sempre que você quiser participar. A gente tá aqui esperando você. Eu que agradeço. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber maiores informações, só acessá-la. Quais suas redes sociais? Isso. O Facebook é Romulo Santos e o Instagram é Romulo Santos Tri. Qualquer coisa, pode fazer contato comigo. Qual o telefone pra gente botar na tela? É... DDD22-99913-8382. Então tá aqui na tela o telefone. Tá aqui o telefone pessoal do Romulo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o cara aqui que o cara, com certeza, manda ver no assunto. Sucesso e sorte, tá, camarada? Obrigado. Conta comigo. Adeu. Navi, gira que tem mais novidades. Vou encerrar esse bloco falando do momento luxo do meu programa, é claro, Elo de Ouro. E olha só, o sucesso é daqueles que batalham. Pensando nisso, a Elo de Ouro vai presentear os formandos em medicina. É isso mesmo. Vocês estão vendo aí na tela peças incríveis que a Elo de Ouro vai estar com desconto muito bacana pra quem vai se formar em medicina. Semana que vem eu vou estar lá dentro da loja no Pelinca Mall pra com a minha amiga Erika Nunes mostrarmos de pertinho o que os formandos em medicina podem estar sendo agraciados por seus parentes, pais, amigos e muito mais. Lembrando pra vocês que ouro é um investimento. Não perde valor jamais. E o melhor preço, com certeza, estará melhor. Elo de Ouro. Carimba aqui, ó. Carimbou? Que é top. E eu carimbo nota mil pra Elo de Ouro. Beleza? Fica comigo que no próximo bloco eu tô voltando diretamente no meu estúdio aqui no Boulevard Shopping, inspirado em você. Música 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 Música